A gente foi acionado para uma agressão física lá no Cristo, próximo ao cemitério. E chegamos lá, o paciente estava consciente orientado, porém com um corte contuso na testa. Diz que estava assistindo um filme com um amigo e foi agredido a pauladas. Aí houve a regulação médica e a gente trouxe ele aqui para o trauma. Ele estava embriagado? Positivo. Estava com um hábito etílico embriagado. Positivo, ele é um etilista. Qual o nome da vítima? É Jailso da Silva Santos. Qual a situação dele? Ele está consciente orientado, está tranquilo, entendeu? Só que está embriagado, os médicos vão avaliar e possível fazer uma estrutura em Raul X.